Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta pra mais um vídeo. Vamos aqui, né, chegamos no finalzinho do mês, vamos falar aqui dos lançamentos de setembro. Setembro e outubro, novembro, vão ser três meses aí com bastante lançamento de games, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no que vai tá aí pra sair. Então, antes de mais nada, dê seu like, se inscreve no canal, clica aí na descrição pra você concorrer pro PS5 e vamos nessa pro vídeo. Bem, começando o mês nós temos aí o lançamento dos campeões do quadribol, né? O multiplayer aí de Harry Potter, focado justamente em a gente jogar com quadribol. Onde, né, a gente vai montar o nosso personagem, vai ter modo carreira e vai ter mundial de quadribol. Vai poder jogar contra outros jogadores, né? É o tipo de jogo pros fãs de Harry Potter aí, indo naquela hype que o Hogwarts Legacy fez. Esse jogo eu acho que ele vai ser um jogo de serviço aí que vai dar uma boa inicialmente, porque tem muitos fãs ao redor do mundo, né? E eu tô curioso também, claro, pra poder jogar esse game e testar ele. E nós temos aqui o lançamento de Age of Mythology Retold, cara. A galera aí um pouco mais caduquinha, mais velhinha, deve ter jogado muito Age of Mythology. E, cara, é muito bom esse jogo, é um dos meus ex-favoritos. E agora ele vai receber um remasterzão com uma resquinha em cima do jogo. O jogo tá sendo com gráficos bem melhorados, mas também vai trazer balanceamento e até foco que ele vai ter no cenário competitivo. Então, o jogo tá bem interessante, cara. Tá um remaster ali, olhando visualmente, parece bonito. E aí o Age of Mythology é cássico, né, cara? É bonitão, é brabo. Muito legal ver a volta aí do Age. Tá aí um ótimo remaster aí chegando. Chegando agora, nós temos aí o Funko Fusion, que é um jogo baseado nos bonequinhos ali do Funko Pop, né? Tem muitas pessoas que colecionam. E o Funko Fusion, eu acho que ele vai numa vibe meio Lego também, né? Onde tem vários personagens diferentes. Um jogo ali de ação-aventura, se resolve puzzles. Você pode jogar até quatro jogadores. E aí ele traz diversos personagens clássicos aí pro game, né? De diversas franquias, como Jurassic Park, como, por exemplo, Team Fortress 2, Mega Man, várias coisas. The Walking Dead, então vários personagens vão estar aqui num crossover gigante aí, né? Baseado no Funko Pop. O Escudeiro Valente, né? Ou Plux Choir, aí é um jogo que se passa nos livrinhos. Só que você transita entre o mundo 2D e o 3D. É um jogo que muita gente tá animada e algumas pessoas jogaram ele, elogiaram pra caramba. E ele é um jogo que parece extremamente divertido. Ele dá aqueles jogos que adicionam mecânicas totalmente diferentes na sua gameplay, nunca parecendo enjoar. Algo que parece muito um It Takes Two, por exemplo, né? Cada hora uma coisa nova. Ele muda de mecânica 2D pra 3D, pra modos de combate diferentes, lutas, situações totalmente diferentes, cara. Além de ter um visual muito bonito, muito bacana. The Plex Choir, eu acho que é um jogo que pode chamar muito a atenção aí no quesito de ser muito bem recebido no mês de setembro, cara. Vamos ver? Mas o jogo parece estar incrivelmente bacana. Enotria de la Song. Cara, eu acho que eu já falei desse jogo em vídeo de lançamentos do mês. Mas eu acho que é a segunda ou terceira vez que esse jogo é adiado. E nem eu acho que é por causa de problemas de desenvolvimento, não. É porque ele sempre coloca uma data horrível pro jogo. Ele colocou ali um dia antes, ou no mesmo dia do lançamento do Elder Ring. Tipo, depois anunciaram a data da DLC do Elder Ring. Eles tiveram que adiar o jogo. E aí eu acho que eles adiaram pra perto do Black Neaf. E aí eles pegaram e tiveram que adiar de novo. E agora setembro vai sair. Tem um monte de jogo, mas eu acho que dessa vez vai, né? Porque acho que não tem nenhum competidor do mesmo gênero, assim. Mas do jeito que esse jogo tá azarado, vai sair algum... Sei lá, Miyazaki vai anunciar um novo jogo pra setembro. Porque não é possível. Toda hora eu anuncio uma coisa que é um competidor de um jogo de ação-aventura. Barra Souls-like aí. Que é o Enotria. Ele se passa ali, né? Mec na Itália. Ele é feito numa cultura meio italiana. É um jogo mais brilhoso, mais iluminado. E é Souls-like. Um jogo que parece estar interessante aí, né? Você vai utilizar diversas máscaras que vão modificar ali o seu personagem. Vão alterando a realidade. O jogo parece estar interessante, né? Embora seja um indiezão Souls-like aí, o que pode ter algumas limitações técnicas, né? Ele parece estar curiosamente legal. Dead Rising The Luxe Remastered é o remaster de Dead Rising. E, cara, esse remaster é muito um remaster com cara de remake. A gente trouxe as nossas primeiras impressões aqui no canal. Se você ainda não assistiu, só buscar Dead Rising High Displays que você vai achar. E esse jogo aqui, cara, embora ele seja um remaster, ele é um baita de um remaster, tá? Ele foi portado pra re-engine, ele foi totalmente refeito gráficos, foi colocado capturas de movimento, dublagem em português que não tinha, melhorias no combate, na qualidade de vida, na interface. Muita coisa ficou melhor e mais interessante nesse jogo. Ele tá bonito, né? Ele fica, às vezes, cara, naquela transição. Porque você ainda vê que ele tem algumas movimentações, algumas coisas da época. Mas ele parece que, às vezes, ao mesmo tempo, é meio que um remake, assim. Se eles chamassem de remake, eu acho que a galera ia aceitar também do mesmo jeito, né? Só que eles decidiram chamar de remaster. E, sim, tá muito interessante. Dead Rising é um baita de um jogo que você passa num shopping cheio de zumbis. Conforme você tem tempo, você vai realizando as suas quests e tal. E o jogo dá muita opção de você pegar coisas do shopping pra utilizar como defesa, navegar pelo shopping. É um jogo incrível, é uma franquia legal pra caramba, né? E o Dead Rising Remastered tá chegando aí. E nós temos, finalmente, aí, tava sumido, né? Mas vai lançar, espero. O Gridfall 2, cara. Ele se passa três anos antes do primeiro Gridfall. E que conta, ali, as aventuras num nativo chamado de Tirfreden. Que ele vai, ali, né? Vai ser arrancado da sua terra natal e vai ser levado pra um velho continente. O primeiro Gridfall era um jogo interessante. Mas ele tinha alguns probleminhas de repetição de inimigos. Alguns probleminhas de level design. E, às vezes, ele ficava um tanto arrastado. Mas ele era um jogo bem legal de RPG. Com boas escolhas, situações e quests. Que faziam você decidir e ver como é que as coisas iam andar. Se eles aprenderam bem com os erros de Gridfall 1. O Gridfall 2 tem tudo pra ser um jogo bacana. Espero que eles consigam, sim, melhorar o que não era tão bom ali no primeiro jogo. Embora eu tenha achado ele legalzinho, né? Vamos ver. Aqui o 2 tem potencial pra ser um jogo bacana. Voltando do 360, assim como Dead Rising. Nós temos o Lollipop Chainsaw Repop. Nós temos aqui um remaster também. Lollipop Chainsaw. Que é um jogo de hack e slash. Aventura. Com uma líder de torcida. Com a cabecita do namorado ali do lado. E caçando zumbis, né? Agora vai ter 4K. Vai ter melhorias na resolução. É um remaster forte aí, né? Que melhora algumas coisas do jogo. Esse jogo ia ser um remake, né? Depois ele virou um remaster, se não me falha na memória. Mas é um joguinho divertido aí, né? Espero só que não cobrem muito caro por ele. Porque aí é tenso, né, meus amigos? Porque ele é um jogo legal, mas ele não é um putz que jogo, né? Ele é um jogo bacana. Eu acho que eles devem aí cobrar um preço camarada nesse game aí. E nós temos o primeiro grande update aí de Starfield, né? A DLC Shattered Space. Que vai trazer diversas novidades pro jogo. Vai trazer novas quests, histórias novas, escolhas, novos tipos de inimigo, armas, equipamentos. E também agora a tão pedida aí necessária que deveria estar desde o lançamento. A adição de veículos pra gente poder navegar pelos mundos de Starfield, né? Estou curioso pra essa DLC, né? Eu achei o Starfield um jogo bacana, apesar de ter várias ressalvas ali. E vamos ver se eles vão melhorar algumas coisas. Eu espero que tenha alguns planetas que sejam planetas mais bem feitos e não só procedurais. Eu não sei se isso vai rolar, né? Mas eu estou curioso pra testar as histórias, as opções. O que vai ter no Shattered Space aí do Starfield. Que chega agora em setembro. Nós temos também agora o Epic Mickey Rebrushed, né? Que é um remaster lá da versão de Wii do joguinho do Mickey. É que é um jogo de aventura aí. E eles vão melhorar também gráficos. Vão melhorar a jogabilidade do jogo também. Pra trazer aí o Mickey, né? Pra as pessoas mais atual de uma forma aí mais atualizada. O jogo parece estar bonitinho, bem bacana. Né? Olhando ali os gráficos e tal. Eu só acho que o preço que está sendo cobrado é meio ruim. Ele sendo cobrado ali na faixa de 60 dólares. Preço alto, tá? Pro jogo. Mas é um jogo bacaninha, né? Acho que talvez vai valer a pena aí. Dependendo. Olhar numa promoção. Mas é legal ver a volta do Mickey. Que são jogos, tipos de jogos que a gente não tem tanto mais hoje em dia. Era uma coisa que a gente tinha mais antigamente, né? Warhammer 40k Space Marine 2 aí. Está saindo também. Um jogo de terceira pessoa que não está sendo tão falado assim. Mas olhando os gráficos do jogo, ele é bem bonito, né? Você tem a habilidade e brutalidade sobre-humana de um Space Marine aí. E você vai utilizar diversos tipos de armas. Formas ali pra você derrotar os inimigos, né? E você vai defender o Imperium aí, né, cara? É um jogo de ação que parece estar bem bacana, né? Você pode escolher ali o seu próprio Space Marine. Que você quer jogar o game. E é um jogo que parece bem bacana. Eu não sou muito familiarizado com a franquia Ranger 40k. Mas eu vejo bastante gente elogiar e bastante gente falar, às vezes, sobre essa franquia, né? E esse jogo, às vezes, eu vejo o pessoal falar também. Mas ele é um jogo que não faz tanto barulho, assim. Pelo menos, não na minha bolha. Temos um outro lançamento aí, que é o Astro Bot. E esse mês está engraçado. Porque esse mês está me dando uma vibe mês família, né? Plux Choir. Aí o jogo do Mickey. Aí agora o Astro Bot também, né? Que é um jogo que eu estou muito curioso para testar. Eu joguei a demo dele. Eu gostei pra caramba, né? Quando eu fui testar o jogo. E ele parece ser um jogo mega divertido. Com muitas possibilidades. Mecânicas a cada fase diferentes, né? Um jogo de plataforma. Com o Astro Bot, que é o personagenzinho ali. Que veio no Astro VR. Tem o Astro Playroom. E aqui agora ele recebeu um jogo completo mesmo. Com bastante coisa. Bastante fase. E tem fases bem difíceis também nesse jogo. Estou muito aí animado para jogar o Astro Bot, né? E se pá, teremos review aqui dele no canal. Temos outro aqui. Esse aqui é o top do mês também, né? Legend of Zelda Echoes of Wisdom. O jogo que a gente vai jogar com a Zelda, né? E cara, eu achei esse jogo magnífico ali quando eu vi. Bonito, fofo. E ao mesmo tempo trazendo mecânicas novas. A gente vai poder, tipo, utilizar um inimigo para lutar com outro. E aí a gente pode invocar as coisinhas para a gente poder passar no cenário. Aquela criatividadezinha que a gente tem em muitos jogos da Nintendo. A gente vai ter aqui também. Eu acho que esse aqui tem potencial para sim ser um dos melhores jogos do ano, talvez, né? Se nada der errado. Estou muito animado para jogar esse jogo. E finalmente, né? Português do Brasil no Zeldin. É, milagres acontecem. Então, estou animado. Bem, para finalizar, vou colocar dois jogos aqui. Porque são portes para PC. A gente vai ter a chegada do Final Fantasy XVI para PC. Que é o título de RPG aí, né? O último Final Fantasy numerado lançado aí, né? O mais atual. O Rebirth contando ali como remake, né? E a gente vai ter ele vindo para PC. E junto nós também teremos o God of War Ragnarok chegando nos PCs também. Via porte, né? E aí teremos os dois God of War agora no PC também. Então, ambos os jogos estão chegando aí agora. Todos eles em setembro. E é isso, meus queridos. Deixem aqui nos comentários quais desses jogos aí você pretende jogar. E que você está animado para jogar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo para a próxima. E tchau, tchau.